Se acompanhas o canal, provavelmente já ouvi-te falar dos pressupostos desta nova série que agora começa. Se calhar até já passaste por alguma das lives. O que decidi foi basicamente criar e replicar aqui no FM23 uma estrutura completamente diferente para o futebol português, que consistiu em mudar por completo as atuais 4 divisões jogáveis do nosso Tugão. São elas, a Liga Portugal BN, a Liga Portugal 2, a Liga 3 e o Campeonato de Portugal. Substituí-as por uma estrutura que criei de raiz feita aqui pelo teu amigo FM Adventure e a verdade é que não só criei essa base de dados, que já agora está disponível para todos os que são membros do canal, mas sobre isto falaremos mais à frente, como aproveitei e estou a jogar com ela ao vivo e em direto aqui no YouTube e também na Twitch. E já que falamos noutras redes sociais, aí na descrição tens os links para me seguires em todos os lugares onde eu estou. Por isso, e antes de começarmos esta série, 30 segundos para te explicar que base de dados é esta, porque vai ser importante para poderes acompanhar. Na verdade, eu mantive as duas principais ligas como estão na vida real, mas daí para baixo é tudo diferente. A Liga 3 é completamente nova, tem 18 clubes numa única série. A Liga 4, que eu já criei, ficou com 22 clubes, onde 3 sobem e 3 descem. Depois o 5º e o 6º escalão chamam-se 1º e 2º Campeonato de Portugal, respectivamente. Ambos têm 20 clubes, com a subida de 3 e descida também de 3. E depois 4 níveis, aos quais chamei Pro Nacional. 1, 2, 3 e 4. Os dois primeiros têm 24 equipas, o 3º e o 4 têm 26, o que dá um incrível número de 50 jornadas. E depois o 11º e último escalão, o Campeonato Regional de Séries, onde há 4 séries de 22 equipas organizadas de Norte para Sul. Nesta divisão, todos os anos deixem 24 equipas e sobem outras 24, o que torna a coisa muito aliciante. O que isto significa é que começamos esta base de dados com 282 equipas jogáveis numa organização a que chamo em Pirâmide. E para esta série, o que decidi fazer foi começar uma espécie de Ultra Journeyman Tuga, que tem algumas regras. A primeira é que comecei sem quaisquer qualificações de treino e com os atributos o mais baixos possível. Sim, é uma opção realista que tu tens quando começas o FM. Se queres saber mais sobre isto, tens aqui depois este vídeo de FM for Dummies para te ajudar a, talvez, apimentar um bocadinho o teu jogo. A segunda regra é que o meu primeiro trabalho tem de ser no escalão mais baixo, no tal Campeonato Regional de Séries, e eu tenho de começar desempregado. Ou seja, eu tenho de me candidatar a cargos livres que existam nessa divisão. Terceira e última regra desta série é que tenho de subir de divisão de forma sustentada. O que é que isto significa? Que, por exemplo, começando no décimo primeiro escalão, eu sou obrigado a passar pelo décimo escalão antes de chegar ao nono. mesmo que teiga uma oferta de trabalho de dois escalões acima. Ou seja, eu chamo isto de subir sustentadamente, sem queimar etapas, e claro, tenho duas opções para alcançar a chamada divisão acima. Ou faço subir o clube do qual sou treinador, ou candidato-me a uma vaga nessa mesma divisão. E agora que já expliquei tudo, faço uma pausa para te dizer, agora sim, que esta base de dados está disponível para todos os membros do canal aqui no YouTube, do escalão plantel principal para cima, ou se por alguma razão tu não podes ser membro do canal, em breve eu vou-te dar novidades sobre como podes ter acesso específico a esta base de dados. Iniciado o jogo, carregada a base de dados, criado o treinador, o primeiro objetivo é sair do desemprego. Uma visita ao centro de emprego mostra-nos os lugares disponíveis. Algumas equipas, se calhar das quais tu nunca ouviste falar, o Vila Caís, o Vidago e o Valpassos mais a norte, também os Alentejanos, Grandolense e Vasco da Gama de Sines estão disponíveis. E ali mais para o centro temos Foscoa, Espinho, Pampilhosa e Sorense. Candidatei-me a todas elas. Senti-me foi uma espécie de enjeitado, porque a quantidade de equipas que não me quis contratar foi enorme. Mas pelo menos caíram-me duas ofertas, Foscoa e Valpassos. Analisei rapidamente e cheguei à conclusão de que ambas as equipas vão lutar para não mexer. Mas as condições de trabalho do Valpassos pareceram ligeiramente melhores. Por isso, optei pelo fular em vez das gravuras. E por isso, vamos nós para trás os montes. Olhei rapidamente para o platelo e apanhei uma espécie de um susto. Muita profundidade é o que nos falta. Falta também alguma qualidade. E tendo em conta que o campeonato onde vamos disputar tem 40 e duas jornadas e que vai arrancar a todo o gás, porque entre os dias 14 de Agosto e 10 de Setembro, o que significa que menos de um mês, vamos disputar nada mais nada menos do que nove jogos. O melhor mesmo é começarmos a tratar de trazer alguns jogadores. Mas parece uma daquelas equipas com tantos jogos que disputa as pré-eliminatórias europeias logo no início da época, não é? Mas uma qualidade um bocadinho mais baixa. Bom, a primeira coisa que fiz foi lançar-me ao mercado. Para isso, precisava de construir uma ideia de jogo e comecei por desenvolver um 4-3-3 simples, sem grandes invenções e cuja aposta foi trazer defesas extremos de qualidade, que era basicamente o que nos faltava para jogar nesta tática. Vieram estes 11 homens para abrir. A maior parte, diga-se, acabaria por se tornar indispensável na nossa caminhada ao longo da primeira temporada. Pelo meio, uma série de coisas chatas para mostrar aqui. Pedir para tirar o primeiro nível do curso de treinador, melhorar o staff da equipa, criar grupos de mentoria. Tudo coisa que se queres acompanhar. A melhor é mesmo veres as lives para conheceres mais a fundo a forma de jogar Futebol Manager. E perguntas tu, como é que eu sei quando estás em live FM? É muito fácil. Subscreves o canal, o que é totalmente gratuito, e ligas as notificações. Sim, e assinem aí. E o que isso faz é que sempre que tem um novo vídeo ou uma live, tu recebes essa indicação. Também é verdade que eu aviso sempre nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram ou no Twitter, mas aí já ficas ao sabor lá dos algoritmos ou o que é. Bem, voltamos ao Valpassos. O que é pedido pela direção é simples, que é mantermos nesta divisão. Não é fácil ainda assim. Das 22 equipas que há em cada série, e a nossa é a série A, descem 6. O que significa que a margem de manobra é curta. Basta um deslize e lá caímos nós para a zona de descida. Destas 22 equipas, as duas primeiras de cada série vão ainda disputar uma fase de subida. Sendo que são 4 séries, dá 8 equipas. Essas 8 equipas na fase de subida dividem-se em 2 grupos de 4, e em cada um desses grupos sobem 2. Ou seja, para sair do Campeonato Regional de Senas através de subir a divisão, significa ser uma das 4 equipas entre 88, ou visto bem, que conseguem subir ao décimo escalão. É uma autêntica missão impossível. Confesso que por isso este ano o meu objetivo não é subir, não parece que tenhamos equipa nem andamento. Para isso, vamos tentar andar o mais tranquilo possível e preparar a segunda época. Ou ganhando reputação e saltando, eu, neste caso como treinador, para um clube acima, ou então preparando o Valpação para atacar a subida no próximo ano. O início da época deu-me razão, porque ainda abrimos com uma boa vitória no terreno do Mirandês, mas logo a seguir começou a imprevisibilidade. Empatámos na recepção ao Santa Maria, vencemos em casa o Santa Eláulia e o Soloricense, sim, mas perdemos nas visitas ao Pedras Rubras e ao Valenciano. O final de Agosto e o início de Setembro ainda trouxe alguns reforços, incluindo aqui o nome, se calhar, mais conhecido para os que acompanham futebol há mais tempo, o Tiago Targino, um homem que chegou a andar pelo Vitória e que aqui, já com 36 anos, ainda vai dar aqui uma perninha. Dos outros jogadores, destaque para este, o ponta-de-lança, Valde Marcampos, mais lá para a frente ele vai ser importante e tu vais perceber porquê. Em termos de resultados, Setembro foi mauzinho, jogámos 5 jogos, perdemos 4, marcámos só 2 golos e sofremos 8. Claro que os 2 golos marcados ainda deram para uma vitória tangencial sobre o Abambres, mas a produção está manifestamente fraquinha. Outubro, por seu turno, teve uma agenda digna de uma equipa de Champions, mas só na quantidade de jogos que tivemos que jogar, porque jogámos 9 jogos no mês. Vencemos 2, 1-0 fora ao Santiago Mascotelos e 4-0 na recepção ao Macete Cavaleiros, empatámos 3 e perdemos 4, que me fazem vacilar, até porque as exibições não são convincentes e a mudança de tática que os adeptos pedem vem aí por isso mesmo. Vamos optar por um 4-2-3-1 simples que eu acho que nos vai aproximar da área adversária. O efeito foi imediato, diga-se de passagem, ainda perdemos o primeiro jogo em que usámos esta tática, mas a seguir 3 vitórias seguidas, 2-0 ao Mirandês, 1-0 ao Santa Maria e também ao Pedras Rubras, que nos fazem virar o ano em 13º lugar. 7 pontos acima dos lugares da descida, o que para já não parece nada, mesmo nada mau. Com a mudança tática, aparece uma das grandes figuras da equipa, o tal avançado de que vos falei, este Valdemar Campos. As vitórias frente ao Santa Marta e ao Pedras Rubras tiveram o dedo do nosso homem-golo, que fez 2 golinhos que nos valeram 6 pontos, extremamente saborosos. Em janeiro, 5 pontos em 9 possíveis, fevereiro, melhor ainda, 2 empates e 2 vitórias, incluindo uma passagem a ferro ao Soluricenso, 6-0 com o póquer do Valdemarinho. Março, então, foi a limpeza total. Jogámos 3 jogos, vencemos 3, marcámos 13 e sofremos 3, mais 4, neste caso, do nosso homem-golo, do Valdemar Campos. Ou seja, a 7 jogos do fim, estamos num muito tranquilo décimo lugar, 53 pontos. É verdade que já estamos a 20 pontos dos lugares que valem a fase de subida, fruto de um mau início da temporada, mas também estamos 15 pontos acima da despromoção. Ou seja, tranquilo como o esquilo. Se calhar até estamos demasiado tranquilos porque daqui até ao fim foi meio que uma desgraça. Ainda empatámos fora com o primeiro classificado, o Friamundo. A seguir, cilindrámos o Vila Pocah, um dos últimos, mas de repente, nos últimos 5 jogos da época, só conseguimos 1 ponto. Ou seja, 1 empate e 4 derrotas. Com isto, acabámos a temporada em 12º lugar, 58 pontos, a 17 pontos da descida, mas a 29 do 2º lugar. Com o 3º melhor ataque e a 9ª pior defesa. O que me dá a indicação de onde é que poderá andar o calcanhar de Aquiles desta equipa. A única coisa que me dói é que se fôssemos pelas contas dos Expected Goals, deveríamos ter ficado em 4º lugar nesta série. Bom, e se não sabes o que é Expected Goal, o melhor mesmo é acompanhar-vos as lives. Agora, tenho uma decisão a tomar final da época, fico no Valpassos ou a tiro-me a lugares na divisão acima. Para já, há dois lugares que estão vagos, os açorianos do União Miquelense e os alentejanos do Estrela de Vendas Novas. A dúvida é essa, vai ficar no ar e poderá ter resposta caso já tenha saído um novo episódio. Se for esse o caso, ele já está aqui, se não, pode-se sempre ver esta experiência, onde usei exatamente esta base de dados, mas virei-a ao contrário. Significa que meti Porto, Benfica e Sporting na tal 11ª divisão, o Campeonato Regional de Sérios em que estamos agora. A coisa promete.